A tempestade chega na dor dos seus olhos Então me abraça forte E diz mais uma vez que já estou E o seu dia, Jesus, Jesus É o nosso próprio Deus É o nosso próprio Deus É o nosso próprio Deus Não tenho medo do escuro Mas, Jesus, Jesus É o nosso próprio Deus